Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês Você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade Cada caramba de Doppler custou 800 dólares Estou sorteando 3 Butterflies Doppler Sendo cada uma avaliada em 8 mil reais E uma Album Medusa de 10 mil reais São 4 skins High Cheer 4 skins extremamente caras Eu confesso que eu sou um homem criativo Mas lendo os comentários de vocês Muita ideia boa aparece 5 facas? 10? Não, agora é uma faca pra cada dia do mês Fala rapaziada Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Mano, esse vídeo aqui é um tanto quanto especial Porque eu vou estar anunciando algo que eu quero fazer Há uma cota Há uma cota Que é todos os dias ter a possibilidade De presentear um de vocês De retribuir o carinho de vocês Mas mano, todo dia E quando eu digo todo dia Eu estou falando todo dia mesmo, tá ligado? Porque é aquilo Tipo, se alguém falar Nunca mais eu comer besteira Mentira Um fim de semana ou outro ele vai comer Ele vai se adequar na semana Esse meu plano é diferente É literalmente todo o dia Antes que vocês perguntem ou comentem sobre a agenda Twitch Novidades em breve também Eu faria um vídeo apenas falando sobre Quando vai renovar estoque? Vai acontecer Vamos deixar isso pra outro vídeo Tá bom, tá bom Vamos focar agora pra falar do canal Uma faca todo dia Guys, sempre fiz sorteios Todos os meses Pra quem me apoiasse Usando o cupom do S.Goal.net Nem sei, enfim Quem me apoiasse de forma geral Usando os meus cupons Os sites parceiros E nos últimos meses Assim, nos últimos três meses Eu comecei a fazer loucura, tá ligado? Eu já fazia sorteios legais Eu subi o nível É, eu subi o nível Primeiro eu comecei sorteando Cinco M9s baioneta Doppler Pra cinco pessoas diferentes Aí depois eu peguei Esse cinco sorteios das M9s Que era pra quem usasse meu cupom do S.Goal.net E coloquei pra quem usasse meu cupom do Insane No outro mês Então aí já foram dez M9s nessa brincadeira E quando eu fiz o sorteio dessas cinco M9s Transferindo do S.Goal.net pro Insane Pra sufrir o S.Goal.net Eu coloquei cinco Karambits Doppler Vocês adoraram Foi um sorteio assim, tipo É muito louco, tá ligado? Porque, mano Cinco M9s Dez M9s no caso Mais cinco Karambits São itens que, mano Eu tô falando aí de no mínimo Dois mil e quentos reais Ah, só a M9 tá quinhentos dólares É, dois mil e quentos reais Então, mano Peguei quinze pessoas Resumindo E dei dois mil e quentos reais pra cada E no último mês Eu fui mais louco ainda Porque no meio de agosto Pro S.Goal.net Eu peguei três Butterflies Doppler E cada Butterfly Doppler Custa mil e quinhentos dólares E uma medusa Foi um sorteio que ainda tá rolando Tá ligado? Você ainda tem poucos dias pra participar Não revelou o vencedor ainda Então tá rolando ainda Enfim, foi um sorteio envolvendo Trinta mil reais em skins E pro Insane Eu falei, mano Eu vou favorecer mais pessoas Com uma skin um pouco mais simples Mais uma skin legal Então eu anunciei o sorteio do Insane De dez flips Doppler Pra dez pessoas diferentes E quando eu anunciei esse sorteio Eu li um comentário Que eu falei, pô Real O cara tá certo Tá ligado? Eu li os comentários Embora não pareça Eu li todos os comentários praticamente Não, vai todos não Enfim Eu li o comentário Eu falei, mano Real Faz muito sentido Um vídeo do comentário Esse é o canal Uma faca todo dia Esse canal Já era meu antigamente É um projeto antigo meu O canal do Rush B Por isso que já tem uma quantia de inscritos Elevada E manos Por enquanto O nome do canal é uma faca todo dia Aí eu vou falar meu plano Que é loucura Tá ligado? Mas se der certo Se vocês me ajudarem Aí eu não sei onde isso vai acabar Tipo assim Ok, setembro O nome do canal é uma faca todo dia E se em outubro O nome do canal Mudar pra duas facas todo dia E se em novembro Mudar pra três facas todos os dias E dezembro pra quatro facas todos os dias Hehehe Esquece Mano, é um plano Tá ligado? É um plano Vamos fazer o seguinte Que verdade Se nesse mês Nesse mês agora De setembro Até o dia 15 Vocês me ajudarem a bater 80 mil inscritos Eu já garanto pra vocês Que em outubro O nome do canal Vai ser duas facas todos os dias E aí Basicamente Lá Terá vídeo todos os dias Vídeo relacionado a skin de CSGO Vídeo abrindo caixas Vídeo humano Colocando skin Em mais que no inventário Que é o tipo de vídeo Que vocês gostam Lá vai ter vídeo Todos os dias Sem exceção Só que todo vídeo Eu vou começar Entregando uma faca Pra um de vocês Vídeo todo dia Todo vídeo Eu vou estar entregando Uma faca pra um de vocês Então todo vídeo vai começar assim Exemplo, tá? Hipotético isso daqui Fala galera Sejam bem vindos A mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Na real no canal Uma faca todo dia Meu nome é Cachorro 1337 Começar o vídeo Enviando aqui Uma faca Pro Neymar Então Neymar Toma aqui essa faquinha Enfim Se estenderam né Tipo só um exemplo Se inscreva lá Cachorro Os vídeos aqui no canal Vão parar Óbvio que não Esse canal Continua sendo o canal principal Os melhores vídeos do YouTube De CSGO Você encontra nesse canal Cachorro 1337 Os segundos Melhores vídeos De CSGO Você encontra Numa faca todo dia Fala aí rapaziada Esse canal é pra realizar O sonho de vocês Tá ligado? Ó Vocês estão ligados Eu faço esse trampo Há muito tempo Há muito tempo Faço vídeo de skins Que eu faço sorteios Que eu faço doações Isso Desde 2017 E isso daqui sempre foi um sonho Chegar nesse ponto Sempre foi um sonho Mano Sempre foi um sonho Óbvio que eu preciso Que vocês me apoiem De alguma maneira Mas eu sei de verdade Que eu vou estar ajudando Muita gente E assim 30 facas lá Os sorteios que eu faço Nesse canal Eu continuarei fazendo Ah mano Vai doer no bolso? Não Que é pra vocês Tá ligado? Vocês já me proporcionaram Muita coisa Ó guys As facas acabaram de chegar No meu inventário Tem essas imóveis Que tá aqui de bobeira só Mas ó As facas estão no meu inventário São navádias Só que mano Assim como eu quero dobrar O número de facas Eu quero também Melhorar a faca Então tipo mano Mês que vem pode ser uma flip Depois baioneta E vai chegar um dia Que eu vou estar dando Uma butterfly Sei lá quais Mas uma butterfly Todo dia O primeiro vídeo do canal Acabou de sair E pra esse primeiro vídeo Que é especial É o primeiro vídeo Não será apenas uma navádias Será uma navádias doppler Todos os outros dias Uma navádias comum Mês que vem Mano Corre lá mano Corre lá Porque de 30 chances Uma hora chega a sua vez Uma faca todo dia Não ia falar Pra arrastar pra cima Não arrastar não Mas cola aí Primeiro link na descrição Conto com o apoio de vocês Nesse projeto Tamo junto Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com a chão 337 E no canal Uma faca todo dia Abraço Falou Tchau Pบ haul Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma